Liso surreal sem chapinha Jogue isso no seu creme Que o seu cabelo vai se tornar liso Lindo E brilhante em segundos Sou Alessandra Veray Especialista em cuidar os capilares Embeleza o seu mundo cabelístico Já estou te dando uma dica top, hein gata? Vamos trocar? Te peço like, curto isso, se inscreva no canal E também compartilhe nas redes sociais E também vá manutenar a nossa playlist Tratamentos que eu vou deixar aqui No final do vídeo pra você, lá eu tenho certeza que você vai Encontrar o tratamento ideal pro seu tipo de cabelo Vamos tornar O nosso cabelo lindo, liso e brilhante? É, é agora Gente, olha Lavei, você vai lavar também com Shampoo sem sal, aqueles shampoos De tratamentos com pH de 4 e 5 Isso é importante, tá? Vai deixar o nosso cabelo mais Mais liso Começa pelo shampoo Vamos lá Ah, claro, né? Presentar aqui pra vocês o nosso Iamasterol Tem outros, né? Tem outros ingredientes Mas esse aqui é o principal Então, o Iamasterol Que a gente ama É, não vivo sem ele, viu? Adoro Trouxe muito do Brasil Então, vamos colocar aqui Agosto, tá? Vamos colocar aqui Agosto O nosso Iamasterol Lindo, maravilhoso Aí, ó Tá caindo Tá caindo Aqui, de acordo com Com o seu comprimento de cabelo Gente, você coloca O seu Iamasterol, tá? Então Colocar aqui Não é longo, né? Então, tipo Umas duas, três colheres De sopa É pro cabelo longo, né? E pra gente potencializar O Iamasterol Nós vamos colocar Uma máscara De hidratação Aqui, gente, olha Eu serve aqui na Holanda Eu vive no Brasil Da L'Oreal, tá? É uma máscara de hidratação Que ela tem uma pegada De nutrição Porque tem Óleo de coco aqui, né? Eles colocaram aí Um óleo de coco Então Você vai usar A sua máscara De hidratação Que você quiser, tá? Eu não vou colocar muito Por quê? Porque a maioria Tá aqui do Iamasterol, tá? Então eu vou colocar Tipo uma colherzinha de sopa Tá? Olha Mas Isso aqui É pro meu cabelo, né? É uma colherzinha de sopa Aí Pro seu cabelo Você coloca De acordo Com O seu comprimento de fio, né? Então Você pode colocar Olha Uma colherzinha de sopa Né? Pro cabelo longo Você pode colocar Uma colherzinha Dessa aqui Que é de sobremesa Pro cabelo mediano Aqui, ó Pouco abaixo do ombro E pro cabelo curto Acima do ombro Essa colherzinha aqui De adoçar café Tá? Então A gente coloca Essas colheres De acordo com O nosso Comprimento Agora Vamos lá E pra A glicerina Gente Não pode faltar Porque pra gente Ter aquele cabelo Liso Lindo Maravilhoso Frondoso Brilhante Tem que ter Glicerina Na jogada Tá? Então a gente vai Colocar A nossa linda e bela Glicerina Também De acordo com Seu comprimento A colherzinha Aí No meu caso Aqui Colherzinha de sopa Né? Tá? Meu cabelo é longo Gente, olha Ele tá aqui No peito No meio da costa Né? Meu cabelo longo Ó Tá? Que a O principal aqui O nosso O nosso produto principal É a unha masterol Por isso que eu coloquei Só um pouquinho mesmo Da nossa Da nossa hidratação Né? Da nossa máscara De hidratação Tá? Então o que a gente vai fazer? Misturar Tá? Misturar tudo Glicerina O O E a masterol E a nossa Nossa hidratação Que tá aqui Tá? Ele vai Ele vai Esses componentes Vai ajudar Nosso cabelo Olha Meu cabelo tá longo Gente, olha Aqui no peito No meio da costa Na altura do sutiã Tá mais longo Que isso Então vamos lá Vamos hidratar ele Tá? Deixar esse Esse amasterol Mais power Né? Pra deixar O bichinho mais Vou espalhar aí Gente, olha Vamos falar Sobre, né? E amasterol Ele tem depantenol Né? Que é super Humectante Super hidratante Com o nosso cabelo Vitamina E Vitamina A Que é Tudo de bom Pro nosso cabelinho Pra desenvolver Pra hidratar Deixar mais liso A glicerina Ô meu pai A glicerina É o carreador Né? Ela que leva Esses nossos produtos O iamasterol O iamasterol A nossa hidratação Que a gente colocou Também Né? No nosso Mas Mais profundamente No nosso cabelo Então quer dizer Ele vai realmente Deixar aquele cabelo Muito brilhante Por conta da glicerina Também Né? Deixa Porque a glicerina Ele tem Ela tem Esse poder Né? De deixar O nosso cabelo Muito mais brilhante Quando ela entra Na jogada Dos nossos tratamentos E é um É um É um tratamento Caseiro Né? Você pode deixar O seu cabelo Lindo Lindo De novela Né? Aquele cabelo De comercial De produto De shampoo É Por que não? Cabelo lindo E aí Praticamente Né? Praticamente De graça Por quê? Porque É um Dos tratamentos Que a gente Que a gente usa Né? Que a gente Traz aqui Pra vocês Também Né? Pois é Agora falando Em tratamento Compartilha Compartilha aí Com as amigas Tá? É Coloca naquele Grupo de WhatsApp Coloca aí Ajuda o nosso Canal a crescer A desenvolver Mais e mais E mais Que você Que você vai Se aproveitar Também disso Né? Coloca naquele Grupo Da família Dos amigos Das mulherada Que a mulherada Vai agradecer Pra deixar Esse cabelo Mais lindo Mais desmaiado Mais liso Mais nutritivo Tudo de bom Né? Tá deixando Seu like Também E também Aqui no nosso Canal A gente Tem muitos Vídeos Pra você Cuidar Do seu cabelo Que é o cabelo Lisado Seu cabelo Seu cabelo Que tá É Precisando De tratamento Que tá Com corte químico Tem muitos Vídeos aí Pra restaurar O seu cabelo Profundamente Tá? Então Não 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 perca Gente Olha Eu vou dar Uma dica extra Aqui pra vocês Já que a gente Usou Uma Uma Máscara De hidratação Com pegada De nutrição Porque elas são Desenvolvidas com óleo Então São os melhores Tipos de máscaras Tá? Essas máscaras Sempre que eu uso Por quê? Porque elas hidratam melhor Porque tem aí Um olhinho Às vezes é um Óleo de coco Essa aqui tem Óleo de coco Mas tem óleos Óleos de semi de uva Outras aí Entendeu? É tipo de óleo Óleo de argã O que for Óleo Tá? Na sua máscara De hidratação Você Tá Tá com aquela Máscara ideal Aquela máscara Que é bem Bem poderosa Mesmo Pro seu cabelo E vamos deixar O nosso tempinho De pausa Aqui De 20 minutinhos Nosso tratamento De hoje Lave Enxague Seu cabelo Somente Com água Enxague ele E finalize Do jeito que você quiser Beijo meus amores Fica com Deus E até o próximo vídeo E fique aí Com o nosso resultado final Tchau, tchau Cabelo da Lely Tchau, tchau